Tu, se tivesses um bloco informativo só de política, só de desporto, só de cultura, eu sabia que ia haver só a parte da cultura, ia haver só a parte desportiva, ia haver... Percebes? Como nós temos telejornais tão longos, tens que encher tanto tempo, no fundo, quanto mais volume de coisas tu tiveres para lá pôr, melhor. Só que isso não é positivo. Tu, em vez de se calhar só tinhas três notícias boas para dar hoje, para estes preencher uma hora e meia, e eu, papai, e vais ter que preencher uma hora e meia, custa o que custar. Portanto, se calhar, os antigamentos é que tinham razão. Tu, quando acabava o dia, acabava-se a televisão, eles diziam, caros telespectadores, a televisão a fechou por hoje, amanhã há mais. Se calhar era isso. E a malta pensava nessa altura, vou dormir. Pronto, está feito. Mas é muito mais simples, agora estou com isso de ser infinito, o digital é infinito, a televisão é infinita, a rádio infinita, qualquer coisa está sempre a dar. Está sempre a dar. Precisamos que as coisas estejam sempre a dar? Eu acho que não. Juro-te, eu acho que não. Se houvesse menos ansiedade, havia melhor conteúdo. Falta é tempo para haver menos ansiedade.